Quanto mais é provocado, mais Neymar costuma ir pra cima de seus adversários. E quando o assunto é provocação, os argentinos sabem bem como fazer. O Nação Clubista de hoje vai listar as 7 vezes que os argentinos se deram mal ao provocarem Neymar. Mas antes, eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal. O Nação Clubista tá apenas começando e precisamos muito da sua ajuda. Bora lá, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixa muito like nesse vídeo. Vamos lá então pra listar as 7 vezes que os argentinos se deram mal ao provocar o craque brasileiro. A primeira delas foi no sul-americano Sub-20. Em 2011, Neymar apanhou praticamente o jogo todo e reclamou bastante da falta de critério do árbitro, que não advertia os jogadores argentinos com cartões. Mesmo com boa atuação de Neymar, o Brasil acabou perdendo e o atacante ouviu provocação dos irmãos durante toda a competição. Mas no fim do torneio, os argentinos acabaram eliminados e o Brasil conquistando o título do sul-americano e garantindo vaga para as Olimpíadas. A segunda vez que Neymar humilhou os argentinos na nossa lista foi na partida válida pelas eliminatórias da Copa, em 2016. Os argentinos caçaram Neymar o jogo todo, até Masqueran, seu companheiro de clube na época, não aliviou em nada para o brasileiro. O resultado foi o Neymar ainda mais motivado pela provocação dos argentinos com o show do brasileiro e boa atuação da seleção. O Brasil acabou dando um chocolate na Argentina e venceu pelo placar de 3 a 0. Em terceiro lugar, lembramos de mais um passeio brasileiro sobre a Argentina. Em 2011, o Brasil enfrentou os argentinos no superclássico das Américas. Neymar, mais uma vez, foi bastante provocado, mas com a ajuda de Lucas e de Ronaldinho Gaúcho, deitaram e rolaram os irmãos, venceram pelo placar de 2 a 0 e de quebra ainda garantiram para o Brasil o título do superclássico das Américas. Na quarta posição da nossa lista, também vem o título do superclássico das Américas. Em 2018, Neymar enfrentou uma Argentina sem Messi, mas que era muito forte na marcação. E, como de costume, Neymar sofreu o jogo todo com a dura marcação argentina. Mas no finalzinho do jogo, colocou a bola na cabeça do zagueiro Miranda, que marcou o gol do título brasileiro, mais uma vez em cima dos argentinos, e com a assistência de Neymar. Na quinta colocação, o feito não foi contra a seleção argentina, mas sim contra um argentino em específico. Em 2012, pela Taça Libertadores da América, o Santos enfrentou o Bolívar pelas oitavas de final. E o técnico da equipe boliviana, Henri Guilherme Oroios, foi questionado como faria para parar Neymar. O treinador argentino respondeu dizendo Não sei nem quem é, o Santos perdeu o primeiro jogo por 2 a 1 na Bolívar, onde Neymar foi bastante provocado pelos torcedores do Bolívar. Mas, no jogo da volta, o time de Vila Belmiro aplicou uma sonora goleada pelo placar de 8 a 0, com dois gols de Neymar e uma das melhores atuações do craque com a camisa do Peixe. Mas, Neymar não parou por aí. Para ironizar o treinador argentino, o craque comemorou os gols se apresentando para o técnico do Bolívar. O penúltimo lugar da nossa lista vai para o Super Clássico de 2014, entre Brasil e Argentina. Os argentinos passaram o tempo todo zoando os brasileiros, após o 7 a 1, sofridos pelos alemães na Copa do Mundo. Fizeram até musiquinha para tirar o sarro da cara do Brasil. Mas, de nada adiantou. Comandados por Neymar, o Brasil venceu os argentinos por 2 a 0, com bela atuação de Diego Tardelli. E, mais uma vez, Neymar riu por último no fim e ficou com a taça de campeão. No sétimo e último lugar está um episódio recente. Após vencer a Itália por 3 a 0, os argentinos ironizaram a seleção brasileira e provocaram jogadores do Brasil. Ainda pelo vice da Copa América em 2021, liderados por Otamendi, os argentinos provocaram bastante os jogadores brazucas no vestiário. E, mais uma vez, Neymar riu por último no fim e o torne a Itália por outro. E, mais uma vez, Neymar riu por último no fim e o torne a Itália por outro. Após ver o vídeo e a publicação nas redes sociais, Neymar resolveu responder e ironizou os jogadores argentinos. É isso, nação! Não esquece que estamos sorteando uma camisa do Real Madrid em parceria com a loja Super Esportes. E pra participar tá fácil, basta se inscreverem no nosso canal, seguir o arroba nação cubista e o arroba loja Super Esportes no Instagram. E pronto, você já estará concorrendo a essa baita camisa do Real Madrid. Não esquece de deixar muito like no vídeo. Valeu, até a próxima!